É a frota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali entes Fica loucão nesse jogo é pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vem com o bumbum tam A 2025ano bumbum tam É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali entes Fica loucão nesse jogo é pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Bumbum, bum-bum Vai treinar o bumbum Autenticamente falando Vai com o pílico Bem Mais tarde do gol Com o arroz É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo é pra gente Vai falar assim pra ela Vai falar assim pra ela Vai com o bumbum Dê com o bumbum Dê com o bumbum Vai mexer no bumbum Dê desa Dê desa Dê desa Vou Vai com o bumbum Dê com o bumbum Em de ra Tchau.